Hoje a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema voltado à importância dos biomas brasileiros e a riqueza da biodiversidade e culturas tradicionais. A reportagem é dela, Nayana Bricá. O tema da Semana da Tecnologia que acontece em Cuiabá este ano é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. São mais de 140 trabalhos inscritos por alunos dos ensinos fundamental e médio e até universitários. Tanto das escolas estaduais, as séries finais de ensino fundamental, a escola de educação, ensino técnico e os graduando das universidades também, da pós-graduação também foram inscritos. Então a gente tem várias categorias aí da nossa educação participando, mostrando as suas pesquisas, as suas contribuições para a ciência e tecnologia do nosso estado. A Mariá é estudante do 8º ano e veio de Lucas do Rio Verde para apresentar um projeto que promete ajudar deficientes visuais. Esse aqui é o óculos de realidade virtual. Ele será colocado no deficiente visual e todas as informações que o Dog Vision ter vai ser passada para ele. Seria o software do robô. Ele pode ler texto, documentos, código de barras, pessoas, dar informações sobre elas e ambientes, notas de dinheiro, mano escrita, cores e a luminosidade. Com uma descrição em escrita para pessoas com baixa visão e em áudio para pessoas com realmente não conseguem enxergar. O equipamento foi desenvolvido por um grupo de alunos, mas ela foi escolhida para apresentar durante o evento. Foram meses até chegar ao modelo. Já este projeto, desenvolvido por estudantes de Várzea Grande, transforma copos de plástico em insumos para medicina ou ferramentas. Tudo isso através de uma impressora 3D. A gente pega aqui o copo descartável, tritura ele e com esse copo descartável triturado a gente joga aqui dentro desse funil. Tem uma broca que ela vai empurrar o plástico. A gente utiliza o motor, o motor que a gente utiliza é um motor de para-brisa de carro. Então todo o protótipo é todo com materiais sustentáveis mesmo, que a gente recicla. E a partir do momento que a broca começa a gerar o plástico dentro do, aqui desse tubo, ele é aquecido para ficar na temperatura ideal para ele ficar maleável, mas não perder elasticidade. Porque se você acaba esquentando muito, ele perde elasticidade e não tem como fazer a liga do fio. O que é possível fazer com esses copos? Quais são os itens? Todas essas partes que a gente precisa ou de algo mais específico ou acaba, às vezes, sendo mais fácil produzir mesmo a peça do que ir atrás. Então tem todos esses contextos que acabam ajudando a gente ter algo tão acessível assim quanto poder reciclar para ter o filamento, que o filamento acaba sendo muito caro. Uma das principais atrações da feira é a carreta equipada com experimentos e uma sala de inovação com óculos de realidade virtual, onde alunos de diversas escolas podem visitar e aprender mais sobre física. Gente, uma das experiências aqui que inclusive fez sucesso entre os estudantes é essa bicicleta que gera energia. Explica para a gente, professor, como que ela foi desenvolvida? Nessa bicicleta a gente tem um eixo onde eu giro ela, transformar em energia cinética, energia do movimento e energia elétrica. E essa transformação é feita por esse motor. Quando eu giro esse eixo do motor, eu giro um ímã e quando esse ímã gira eu consegui induzir corrente elétrica em uma espira de cobre. E essa energia vai para esse painel e vai atizindo o patamar de tensão. Então eu ligo esse painel. É tipo o que acontece numa usina? Exatamente, numa usina hidrelétrica, que é o movimento da queda d'água girando a turbina. O análogo também é eólica, que o vento gira a hélice e no meio também eu tenho um rotor. É a mesma coisa. O professor ainda explica sobre esse experimento de arrepiar o cabelo literalmente. Deveria um processo de eletrização por atrito, a gente consegue eletrizar e deixar carregada essa cúpula. E o acúmulo de carga ali faz com que quando eu chego perto de um corpo neutro, de um corpo carregado, inicialmente eu sou induzido a ficar carregado. Então os pelos do meu braço arrepiam. Quando eu chego um pouquinho mais perto, aquela carga que está acumulada naquele capacete, ela consegue atravessar o ar, ionizando esse ar e chegando até mim. Porque ali a gente está tendo um processo de compartilhamento dessas cargas. O evento, que já chega na 21ª edição, é promovido em todo o país pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E também pelo Conselho de Desenvolvimento Científico Tecnológico. Além das exposições, também são realizadas palestras, apresentações culturais, minicursos e tudo de graça para a população. Os estudantes têm contato com os experimentos, com a ciência, que eles próprios produzem nas escolas. E os visitantes têm esse chamariz, né? Para que eles possam se interessar também pela ciência e tecnologia. São três dias de feira tecnológica. Ao final do evento, os melhores trabalhos serão premiados. Nós vamos premiar categorias de graduação, mestrado, doutorado, projeto de pesquisa, projeto de inovação e de extensão tecnológica. Então, essa é a grande novidade. E a premiação esse ano será em dinheiro. Vamos premiar 18 pesquisadores reconhecidos, que mostraram a sua pesquisa, resultados, aqui durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Olha, eu como professor, né? Isso é simplesmente espetacular. Você aguçar nos jovens, principalmente, estimular nos jovens a ciência, o conhecimento. Vocês acham? Vocês acham que Tesla, por exemplo, que Albert Einstein, Thomas Edison, chegaram onde chegaram, como grandes personalidades da humanidade, pensadores, com grandes descobertas? Do nada. Vocês acham que foi assim? Do nada, não. Leem a biografia do Albert Einstein para você ver o quanto de curiosidade foi gerada em uma criança de nove anos de idade. Nove anos de idade. O primeiro presente que ele ganhou foi do pai. Foi uma bússola. Ele ganhou uma bússola do pai, ele ficou olhando para a bússola. Ele falou assim, o que é que faz esse ponteiro mexer, rapaz? Não tem pilha, não tem eletricidade, não tem nada. O que é que faz? Então, esse processo de descoberta, de vontade, de descobrir ciência, né? É isso que mobiliza. Isso é muito comum em outros países. Nos Estados Unidos foi muito isso. É uma competição saudável entre colégios, né? Eu vejo muitas vezes deputados estaduais com 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Onde é que tem que parar esse dinheiro? Em projetos como esse. Que são projetos como esse que projetam o futuro de uma sociedade, sabe? Você melhora absolutamente tudo quando você melhora o conhecimento. Você melhora a educação. Você melhora a qualidade do cidadão. Ele passa a ter mais responsabilidade civil. Ele passa a ser mais ético, né? Ele passa a entender o papel social dele. Isso é muito importante. São projetos que acontecem na escola. Você vê o papel da escola, o quanto é importante na formação das crianças. Eles precisam descobrir isso. Precisam ter prazer. Sabe aquele prazer que ele tem hoje no joguinho do celular? Esse mesmo prazer que ele tem que ter na leitura. no livro, ler o livro, descobrir. Falar, rapaz, olha que interessante. Então quer dizer que o Albert Einstein com 9 anos... Ah, por que que o Albert Einstein... Ele revisou o livro de geometria? Por que que ele abandonou a escola? Todo isso é curioso, é interessante pra criança, né? E ele vai entender, né? Por que que a luz do quarto dele acende? Quem que foi o responsável por isso? Por que que o computador dele é tão importante, né? A questão do algoritmo, por exemplo. Com quem? Quem que teve essa primeira ideia? Então tudo isso é muito importante, sabe? As crianças precisam descobrir o conhecimento. E quando descobrem, realmente, fazem grandes transformações. O que é muito legal. Eu até me empolgo de falar nisso.